Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje foi dia de mais um debate sobre a reforma da Previdência, desta vez no Rio de Janeiro. A iniciativa foi do jornal O Globo e tratou da urgência da reforma e qual o impacto do modelo atual para as futuras gerações. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a evolução das despesas dos benefícios previdenciários e assistenciais é impagável. Ele falou também do tamanho do déficit, considerando o cálculo atual. Existe um argumento falacioso que todas as receitas vinculadas à seguridade social, etc., são suficientes e que existe um superávit de R$ 100,1 bilhões da Previdência. Onde é que está o problema deste cálculo? Para nós olharmos aqui com calma. É que ele leva em conta todas as receitas vinculadas à seguridade social, contribuição social sobre lucro líquido, PIS-PASEP, etc., além do regime geral e do regime próprio, outras receitas do orçamento de segurança, e leva em conta apenas, está certo, aqui as despesas do INSS e do regime próprio do setor público. Se nós levarmos em conta todas as despesas da Seguridade Social, no entanto, o assistente social, saúde, abono, salarial, seguro, desemprego, São despesas da Seguridade, porque aqui está se levando em conta todas as receitas da Seguridade. Nós temos claramente um déficit de R$ 180 bilhões. Também durante o debate no Rio de Janeiro, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, falou que o momento de se fazer a reforma da Previdência e manter os direitos dos trabalhadores é agora. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer a reforma da Previdência no Brasil há tempo. Nós estamos tendo uma janela temporal para fazer. O que isso significa na prática? Significa que nós temos a oportunidade de fazer uma reforma sem cortar direitos, sem cortar benefícios, sem aumentar a carga tributária. Isso é extremamente importante de entender. Se nós postergarmos a reforma mais três anos, mais dois anos, essa janela se fecha e aí nós teremos que fazer uma reforma de outra natureza. Começou no último sábado o pagamento das contas inativas do FGTS para os nascidos em março, abril e maio. Hoje, amanhã e depois, as agências vão abrir duas horas antes, mas não precisa correr. Sábado, 10 da manhã. E essa agência da Caixa Econômica em Brasília já estava, sim, lotada. É que começou o pagamento para quase 8 milhões de trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio. A expectativa é que nessa segunda fase, o valor a ser pago ultrapasse os 11 bilhões de reais. E junto com essas pessoas que vieram sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS, sonhos e muitos, muitos projetos. Vamos sanar algumas dívidas e aquilo que sobrar eu vou gastar com ela, que ela já me cobrou. E aí, o que você quer que a sua mãe dê para você? Quero que ela compre meu meu uniforme. Eu quero dar entrada na minha carteira de motorista, né? E quem sabe o que sobrar dá uma entradinha no carro, né? Mas ajuda, ajuda sim, com certeza. Muito bom. O vice-presidente de tecnologia da Caixa, José Irado, visitou uma agência em Brasília e afirmou que nessa etapa o número de trabalhadores que serão atendidos é 60% maior do que na primeira fase. Ele disse que a Caixa está preparada para atender todos os trabalhadores e que as pessoas não precisam ter pressa. O movimento é maior porque ele abrange três meses de data de nascimento. A Caixa estava preparada, então não precisa ficar agitado, desesperado. Pode vir com tranquilidade. O dinheiro está aqui. E nós vamos agora ao Palácio Planalto, ao vivo, com o repórter João Pedro Neto, que traz mais informações para a gente sobre as inscrições do Enem. Olá, João. Oi, Renata. Boa tarde, né? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, o edital do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, deste ano foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Pelo texto, Renata, as inscrições no Enem deste ano, elas devem ser feitas a partir do próximo dia 8 de maio, seguem até o dia 19 do mesmo mês. Elas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Enem na internet, e vão custar uma taxa no valor de R$ 82,00. Mas estão isentos, Renata, estudantes que estão concluindo o ensino médio neste ano em escolas públicas. Também estão isentas pessoas que fazem parte do Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais, o Cade Único, além de candidatos de baixa renda que cumprem alguns requisitos. Renata, pelo edital, as provas do Enem deste ano vão ser aplicadas nos dias 5 e 12 do mês de novembro. E agora uma novidade é que elas vão ser aplicadas em dois domingos consecutivos e não mais no mesmo final de semana como ocorria anteriormente. Uma outra mudança é que nessa edição o Enem deixará de valer para certificar a conclusão do ensino médio como ocorria nas edições anteriores. Eu volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, João, pelas suas informações. Boa tarde para você e nós ficamos por aqui. Obrigada, João.